Fora Temer, Fora Temer, Fora Temer Mais de 30 mil pessoas, a frente povo sem medo e a frente Brasil popular Para dizer Fora Temer, mas que nós não vamos aceitar a saída conservadora Que a mídia e os setores dos judiciários querem articular É Fora Temer, mas é direta já também Porque nós queremos que o povo decida os destinos deste país Não é o judiciário, não é os setores da mídia Não são os setores da elite nem do parlamento que podem decidir Que tem moral para decidir Quem tem moral para decidir o futuro do país É o povo na rua, é o povo escolhendo sim Quem vai governar o país com um projeto popular Barrando essas reformas Então a gente está na rua hoje, Fora Temer, Direta Já Nenhum direito ao mínimo Esse congresso não tem moral, esse congresso é penal, é vendido Então eles também, se tivesse um pouco de vergonha, renunciavam coletivamente Daí, mais uma vez mais luz, e só vamos sossegar Quando o Temer cair, e direta já Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Companheirada, está muito bonito aqui de cima São mais de 30 mil pessoas Neste domingo, aqui em Fortaleza Aqui na Avenida Dona Mar Então, primeiramente Fora Temer! Primeiramente Fora Temer! E também, muito parabéns pra gente Que está aqui hoje Que está aqui hoje pra dar um recado O primeiro recado que a gente queria dizer É que sim, o povo organizado derruba o Michel Temer golpista Esse é o primeiro recado que a gente quer dar O segundo recado é que não adianta Não adianta a gente derrubar o Temer e o congresso golpista Que derrubou a presidenta Dilma e escolher o novo presidente Nós estamos aqui hoje Pra além de destacar que é o Fora Temer Nós queremos também que o povo decida Que o povo vote Quem será o representante legítimo do povo brasileiro até 2018 Então, a nossa tarefa é pra além do Fora Temer O Diretas já